Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte e sul do meu país Caminha sambando E quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte e sul do meu Brasil Caminha sambando E quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A pura semente Que desfaz as marcas Traz a ilusão Era o nosso amor Uma só canção Outro tempo fez Mudar a nossa vida E a nossa canção Não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só refrão Do nosso amor A pura semente Do nosso amor A pura semente Quando começou Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A pura semente Que desfaz as marcas Traz a ilusão Era o nosso amor Uma só canção Quanto tempo fez Mudar a nossa vida E a nossa ilusão Não foi mais ouvida E vou reduzida Hoje é só refrão Do nosso amor A pura semente E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor Na semente Merece sofrer E foram E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor Na semente Merece sofrer Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai matar essa saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, meu céu, a estrelaria se perdeu A madrugada fria se me traz, melancolia sonho meu Sinto o canto da noite na nuca do vento Trazer a dança das cores, o meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de magas de amor Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vai te embalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de magas de amor Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vai te embalando a flor Vai lá, Alba, galera Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai matar essa saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, meu céu, a estrelaria se perdeu A madrugada fria se me traz, melancolia sonho meu Sinto o canto da noite na cama do tempo Trazer a dança das cores, o meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de magas de amor Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vai te embalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de magas de amor Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vai te embalando a flor Vamos soltar a voz aqui pra gente, vai! Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Obrigada, gente! Obrigada! Graças a Deus Minha vida mudou Quem me viu, quem me viu, quem me vê A tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim E é por isso que eu canto assim Lá, 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 Minha vida mudou, quem me viu, quem me vê A tristeza acabou, contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim E é por isso que eu canto assim Elas amam Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando É dor E assim vou me acabando Há quanto tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que eu não posso mais Sei que eu não posso mais Sei que vou sentir saudade E assim vou me acabando E assim vou me acabando E assim vou me acabando Em frente coqueiro verde Esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meio E marinha não veio Como diz Leila Diniz Homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Por que Fernanda e Munique? Mas eu vou embora Pois é Comer meu pasqui Se ela chegar e não me vê Sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Comer meu pasqui Se ela chegar e não me vê Sai correndo atrás de mim Em frente coqueiro verde Esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meio E marinha não veio Como diz Leila Diniz Homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Pois é Eu vou embora Comer meu pasqui Se ela chegar e não me vê Sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Comer meu pasqui Se ela chegar e não me vê Sai correndo atrás de mim Vai lá, Matheus! Solta isso aí! Uh! 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 Mas eu vou embora Vou ver meu pasqui Se ela chegar e não me vê Sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Vou ver meu pasqui Se ela chegar e não me vê Sai correndo atrás de mim Eu não sei dizer o que senti Quando eu acordei Não lhe vi Não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um monte de amor Mas alucinado eu Mas alucinado eu Quando eu li o bilhete Encontrei Estava escrito no papel de pão Estava escrito no papel de pão Foi o que arrasou Foi o que arrasou meu coração Ainda me lembro Estava escrito no papel de pão Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não sei dizer o que senti Quando eu acordei Quando eu acordei Não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mas alucinado eu Quando eu li o bilhete Que encontrei Estava escrito no papel de pão Foi o que arrasou meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Não me procure Nosso amor chegou ao fim Estava escrito no papel de pão Foi o que arrasou meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Vem com cheiro de saudade Vem pra mim Com seu cheiro de amor Trazendo nos teus olhos Um desejo Na boca a doçura de um beijo Vem me apertar em teus braços Envenenar meu sangue Hoje eu quero mais Eu quero mais Morrer de amor Vem com cheiro de saudade Vem pra mim Com seu cheiro de amor Com seu cheiro de amor Com seu cheiro de amor Trazendo nos teus olhos Um desejo Na boca a doçura de um beijo Vem me apertar em teus braços Envenenar meu sangue Envenenar meu sangue Hoje eu quero mais Morrer de amor Vou me entregar Me sentir no ar Feito a leveza Feito a leveza das plumas Qual um jardim Onde o beija-flor Seja o perfume das flores Entre os sussurros de amor Ah, vem Meu coração Sente o delírio Dessa paixão Então vem Então vem Meu coração Sente o delírio Dessa paixão Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Sente o delírio Dessa paixão E vamos cantar essa Que eu particularmente adoro Salve, Zeca Pagodinho Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Pago tudo que consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu usei a minha trono Pois tenho fé no meu apelo Eu só posso deixar medo Quem me faz cafuné Como um vampiro no cedo É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não tô falando grego Eu tenho amores, amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Nem que eu tivesse bebido E nem que eu tivesse fumado Pra falar da minha ideia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia 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 E se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Pago tudo que consumo Com o suor do meu bebo Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprono Pois tenho fé no meu apelo Eu só posso ter sabendo Com quem me faz caponé Como não viram por cedo É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não tô falando grego Eu tenho amores, amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Nem que eu tivesse bebido E nem que eu tivesse fumado Pra falar da vida alheia Mas vivo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente Só quem não chora de barriga cheia Vai soltar a voz aqui comigo, vai! É gente Eu tô falando de barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia É gente É gente que vive chorando Mas é gente, é gente, é gente É gente que vive chorando De barriga cheia 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 Quem sabe vem, ó Luz das estrelas lá sobre o infinito Gosto tanto dela, sim Rosa, amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela, sim Eu gosto, gosto mesmo, viu? Esse imenso e despedido amor Vai além de vocês que for Vai além de onde eu for Donde sou minha, minha, minha adepador Esse imenso e despedido amor Vai além de vocês que for Passa mais além do céu de Brasília Abraço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa despessura de paixão É loucura do coração Minha voz do iguaçu Gosto tanto dela, sim Gosto tanto dela, sim Gosto tanto dela, sim E esse imenso e despedido amor Vai além de vocês que for Vai além de onde eu for Do que sou minha, minha adepuador Mas é doce correr desse mar E lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria, isso pra mim é viver Se eu de Brasília, abraço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela sim Essa desmessura de paixão É loucura do coração Minha voz de quaçu, polo sul, meu azul O sentimento com esse imenso e desmedido amor Vai além de seis que for Vai além de onde eu for Do que sou minha dor, minha linha adequador Mas é doce morrer desse mar E lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria, isso pra mim é viver Viver, viver, viver Viver Não sei por onde eu vou começar E toda hora que eu te vejo Eu quase morro de desejo Aí! Acho que é paixão A ti me deixou, vou me calar Mas dessa vez não posso guardar E toda hora eu te admiro E toda hora eu te inspiro Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Areia, meu bebê Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo Virar Poeira Um oceano de amor Que não pode secar Minha paixão é tesoura Pra viver E você pode usar Apesar de amar Não deixa Não deixa O nosso desejo Virar Poeira Um oceano de amor Que não pode secar Minha paixão Eu te juro É pra vida inteira E você pode E você pode Usar A luz A te amar E você pode E você pode Usar A luz A te amar Pode, pode, pode E você pode Usar A luz A te amar Aqui comigo, ó Ela só não canta assim Me trouxe de ficar mudo Sem tentar Sem falar Mas não posso Deixar tudo Como está Onde está você? Tô vivendo por ver Tô cansada de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tarde, difícil de esquecer Impossível não lembrar Você E você como está Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Quantas noites sem dormir Alivia minha dor E me forçam por favor E me forçam por favor Sorri Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor Meu acalanto Leve esse frango Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda tem amor Pra viver feliz Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor Meu amor Meu acalanto Meu amor Meu acalanto Leve esse frango Pra brilhantes De nós De nós Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda tem amor Pra viver feliz Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda tem amor Pra viver Obrigada, gente Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Música Gostar de quem não gosta de mim Do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No imbibindo infinito Tudo que se vê não é igual Ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir Nem mentir pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma... Vai lá, Matheus! Tudo que se vê não é igual Ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir Nem mentir pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Caia a tarde feito um viaduto E um bebado trajando o luto Me lembrou, Carlitos, a lua Da igual a dona do portão Pedi a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mata borrando são Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco, o bebado com chapéu cocô Fazer reverências, Rio, pra noite do Brasil Meu Brasil que sonha com a volta do irmão Nem viu com tanta gente que partiu Do ramo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Chora marinhas e clarences O sol do Brasil Mas sei que uma dor assim Fungente Não há dizer inútilmente A esperança Dança Na corda bamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança A esperança equilibrista Sabe que o show de doutor artista Tem que continuar Mas caía, caía A tarde feito um viaduto E um bebado trajando Me lembrou Carlitos A lua Tal com a dona do bordel E aí, Fernanda Pedir a cada estrela Um brilho de aluguel E você, Maria E nuvens Lá no mar Taborão do céu Chutavam manchas Torturadas E sufoco O louco Um bebado Com chapéu O coco Assim que referências Viu Pra noites Do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta Do irmão Bem-viu Com tanta gente Que partiu No rabo De foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Chora O marias E clareces No solo Do Brasil Mas sei Que uma dor Assim com gente Não há de ser Ilúdilmente A esperança A dança Na corda Bama de sombrinha E aí, Mônica e Fernanda E em cada passo Dessa linha Pode se machucar Asa A esperança Inquilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tua Valeu, obrigada Ela é maravilhosa Ela tem uma luz própria E quando ela canta Parece coisa que ela é um furacão Ela vem assim ó Devasta tudo Gostaria que vocês recebessem Com muito carinho Com muito amor no coração Nossa amiga Irene Boa tarde gente É um prazer estar aqui Obrigada a vocês Pelo convite Estou nada nervosa Mas vamos lá Sucesso pra vocês Muito sucesso No seu caminho de vocês Tá bom? Vamos lá Tá bom, vambora Um dia Ui, eu adoro Um ser de luz Nasceu Numa cidade Do interior E o menino Deus Lhe abençoou De manto branco Ao se batizar Se transformou No sabiá Nome dos versos De um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz Então Ao se espalhar Corria a chão Cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava Espanhava a dor Com a força Com a força Do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica lembrar E a gente fica lembrar Vendo o céu clarear Na esperança De vê-la Sabiá Sabiá Boa, meu sabiá Adeus, meu sabiá Até o dia Canta, meu sabiá Boa, meu sabiá Adeus, meu sabiá Até o dia Um dia Um dia Um dia Um ser de luz Nasceu Uma cidade Do interior E o menino Deus Te abençoou De manto branco Ao se batizar Se transformou No sabiá Sona dos versos De um trovador E a rainha Do seu lugar Sua voz Então Ao se espalhar Corria a chão Cruzado o mar Levada pelo ar Onde chegava Espantava a dor Com a força Do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou Ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Na esperança De vê-la clarear Por favor Sabia Que falta Faz soar Alegria Sem você Eu planto agora É só Melancolia Canta Canta meu sabiá Boa meu sabiá Boa meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia Até um dia Obrigada, gente Meninas, muito obrigada Meu fiote, obrigada Tô muito feliz de estar aqui Nervosa, mas tô feliz Bora? Na onda do cacique eu vou Porque é caciqueana Eu sou Na onda do cacique Eu vou, eu vou, eu vou Porque é caciqueana Eu sou Olha meu amor Esquece a dor Da vida Deixa o desamor Cacique ando Na avenida Este ano eu não vou marcar Vou operar Por cacique e a sol Vou parar na quarta-feira Por cacique e a sol Vou parar na quarta-feira Na onda do cacique Eu vou Eu vou Porque é caciqueana Eu sou Na onda do cacique Eu vou, eu vou Porque é caciqueana Eu sou Olha meu amor Olha meu amor Esquece a dor Na vida Deixa o desamor Cacique ando Na avenida Esse ano eu não vou Vou operar Porque é cacique e a sol Vou parar na quarta-feira Porque é cacique e a sol Vou parar na quarta-feira Ei, baiana Ei, baiana Ei, baiana, baianinha Ei, baiana Ei, baiana Baiana é boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Baiana é boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Olha, toca a viola Que ela quer salvar Ela gosta do samba Ela quer Toca a viola Que ela quer salvar Ela gosta do samba Ela quer E diz que é baiana Ei, baiana Ei, baiana Baianinha Ei, baiana Ei, baiana Na onda do cacique Eu vou, eu vou Eu vou Porque é caciqueana Eu sou Na onda do cacique Eu vou, eu vou Porque é caciqueana Eu sou Obrigada, gente Fica pra cá Tiago Mendes Delícia Olha o cilindê Elisente Bate palma pra Tiago Aí, faça favor Vamos que vamos, então Adentrar nesse espaço Sagrado do samba Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja Uma cerveja Uma cerveja Uma ilusão atrevida Vamos cantar A receita da vida normal Mas o que é vida final Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta Senta-se, acomoda A vontade Tá em casa Toma um copo Dá um tempo Que a tristeza Vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo E o que vale É o sentimento E o amor Que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja Uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção que vejo doce na boca A tarde cai, noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta Se acomoda A vontade Tá em casa Toma um copo Dá um tempo 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 O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda a vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo E o que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Tiago Mendes Aí a gente queria que vocês recebessem com muito carinho, né? Os nossos meninos, nossos tchutchucos, nossos amores Chega pra cá, batucada da boa! É pra vocês, então Tô sofrendo de amor Vai dizer na verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá ligada em você Meu coração Que é todo o seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro E quando a gente quer Eu tô querendo Me deixa a galá De quando a gente quer De quando a gente quer Deixa a galá Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar Deixa alagar Após ele nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor Da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz deste mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focada em vocês Meu coração Que é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então conta pra mim Eu tô querendo saciar Nessa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Lendo o banheiro em lugar Deixa alagar, deixa alagar Deixa alagar, deixa alagar E namorando na cozinha com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Lendo o banheiro em lugar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar E namorando na cozinha com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa alagar, deixa alagar Deixa queimar, senhor Show de bola Queimou tudo Queimou? Queimou Queimou, fiquei queimando Vai ter gente que vai sofrer agora, hein? É agora, hein? Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou ninguém Eu só queria que você fosse feliz Que outra consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Açoque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando De paixão E me ajoelho Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Para aprender Como esquecer Você Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Pra que fingir se você já não tem amor Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outra consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando De paixão E me ajoelho Te implorando Pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Para aprender Como esquecer Você Você Ui Deu um negócio de dor de cotovelo aqui Eu sabia que ela tava sentindo na pele essa emoção, gente Eu sabia Que não é possível Deu um negócio de uma dor de cotovelo aqui Vamos cantar assim Ui Deu um negócio de sininho Na Quê Deu um negócio de dor Deu um negócio de dor Na Quê 或者 Os Flores do mar, festa do sol Grito é fazer, todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar, sendo seu colorido Brinquedos de papel nascer Flores do mar, festa do sol Grito é fazer, todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar, sendo seu colorido Brinquedos de papel nascer Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, todo ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás, cor do mar, seda, grão de batom Arco-íris, crepom Nada vai desbotar Brinquedos de papel nascer Dormir, dormir, dormir Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, todo ser Violeta e azul, todo ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás, cor do mar, seda, grão de batom Arco-íris, crepom Nada vai desbotar Brinquedos de papel nascer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lê, 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 ai, ai, ai Só quem tá bebendo agora vai soltar a voz comigo, hein? Eita, todo mundo vai cantar então Só quem tá bebendo, vai! Ai, 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 canta! Quem tá bebendo canta? Meu copo tá vazio Pois é! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lê, 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 ai, 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 ai Lê, 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 lê Brinquedo de papel machê E chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer E acho que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode gostar sua mão da minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sempre Meu amor Não há mal nem o gostar Assim Oh, meu bem Oh, meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer E acho que houver Eu não tô nem aí E eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode gostar sua mão da minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem medo Meu amor Meu amor Não há mal nem o gostar Assim Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui E ainda bem que a gente vive num país riquíssimo E a gente quis pegar essa canção E transformar num samba Ficou um negócio meio porroseado, meio sambado Mas vai dar certo Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vês, tu vês E eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Lá, 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 O anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vês, tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Não se admire se um dia O beija-flor invadir A porta da sua casa Te deram um beijo e partir Fui eu quem mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar e você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar a minha sina Eu gosto mesmo é doce E a gente vai cantar essa Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Oh, sofrência Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Paracum deira Paracum deira Paracum deira Lecum deira Uuuu! Uh! Ha, ha, haha! Ô, festa!